He he, ei Apolo, a jumentinha tá amarrada no secado, daquele jeito só te esperando. Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar com amarrar a jumentinha. Vá lá, vá lá, vá lá, viu? Ei Tiago, a jumentinha tá no secado, amarrada, só naquele ponto, né? Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar, né? Com amarrar a jumentinha, viu? Vá lá, vá lá, he he he. He he he, ei Thomas, a jumentinha tá no secado, amarrada, só daquele jeito, te esperando. Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar com amarrar a jumentinha. Vá lá, vá lá, he he he. He he he, ei José Miguel, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só te esperando. Ah, só falta coisa, você me pagar com amarrar a jumentinha. Vá lá, vá lá, he 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 he. He he he. Ei Martim, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito, só te esperando. Ah, só falta coisa, você me pagar, né? Com amarrar a jumentinha. Vá lá, vá lá. He he he. Erick, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeitinho, só te esperando. Ah, só falta coisa, viu? Você me pagar com amarrar a jumentinha. Vá lá, vá lá. É, Eric, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeitinho, só te esperando. Ah, só falta coisa, viu? Você me pagar com amarrar a jumentinha. Vá lá, vá lá. É, Eric, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeitinho, só te esperando. Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar com a marrer a jumentinha. Vá lá, vá lá. Ei, Cauê, a jumentinha tá amarrada no secado, esperando você naquele jeito. Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar com a marrer a jumentinha. Vá lá, vá lá. Ei, José Pedro, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito. Tô te esperando. Ah, só falta uma coisa. Você me pagar com a marrer a jumentinha. Vá lá, vá lá. Ei, José Pedro, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito. Tô te esperando. Ah, só falta uma coisa. Você me pagar com a marrer a jumentinha. Vá lá, vá lá. Ei, José Pedro, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeito. Tô te esperando. Ah, só falta uma coisa. Você me pagar com a marrer a jumentinha. Vá lá, vá lá. Ei, Cauê, a jumentinha tá amarrada no secado, esperando você naquele jeito. Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar com a marrer a jumentinha. Vá lá, vá lá. Ei, Raul, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeitinho. Tô te esperando. Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar com a marrer a jumenta. Vá lá, vá lá. Ei, Josué, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeitinho. Tô te esperando. Ah, só falta uma coisa, né? Você me pagar com a marrer a jumentinha. Vá lá, vá lá. He, he. He, he. Éric, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeitinho. Tô te esperando. Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar com a marrer a jumentinha. Vá lá, vá lá. He, he. He, he. Ei, Thomas, a jumentinha tá no secado, amarrada, só daquele jeito, te esperando. Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar com a marrer a jumentinha. Vá lá, vá lá. He, he. He, he. Ei, Martim, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeitinho. Tô te esperando. Ah, só falta uma coisa. Você me pagar, né? Com a marrer a jumentinha. Vá lá, vá lá. Ei, José Miguel, a jumentinha tá no secado, amarrada, daquele jeitinho. Tô te esperando. Ah, só falta uma coisa. Você me pagar com a marrer a jumentinha. Vá lá, vá lá. Ei, Tiago, a jumentinha tá no secado, amarrada, só daquele ponto, né? Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar, né? Com a marrer a jumentinha, viu? Vá lá, vá lá. He, he, he.